Não tem notícia para... Acabava de descobrir que este era o seu abono, Robert, o Chapulinho Colorado. O Chapulinho Colorado... Não tem ideia de quanto o Brasil gosta dele. Não tem essa ideia. Por que nós falamos, mostramos... Mas ele tinha uma ideia vaga do que o Brasil gosta dele. Mas ele não sabia tanto. Você tem ideia de quanto você é importante para o Brasil? Me disseram muitas coisas bonitas sobre o Chapulinho. Do Chapulinho, de todo? De todo, mas do Chavo, do Chapulinho e, em geral, de todo. Eu agradeço porque... Porque eles têm aplaudido o mais difícil, o inteligente. Por regra geral, o público aplaude facilmente. O burro, e aqui aplaudem o inteligente. Todo dia eu assisto o Chapulinho e já assisti as histórias umas 40 vezes. A mesma história igual às mesmas risadas. Foi um negócio impressionante. Fique ligado no programa do Ratinho, porque eu tenho certeza que você vai se emocionar. Eu acho que o Chavo... Añade algo mais. O amor. Tá pensando que eu esqueci? Depois do intervalo, a gente vai descobrir tudo sobre um dos maiores mistérios da TV. O Festival SBT 30 anos volta já! O Festival SBT 30 anos tá de volta pra desvendar um grande mistério. Será que os episódios perdidos do Chaves e Chapulinho realmente existem? Eu fui investigar isso pessoalmente. Olha só o que aconteceu. Uma lenda urbana. Um mistério televisivo? Ou seria um complô mexicano? Fãs super fanáticos do Chaves e Chapulinho gritam por uma explicação. Vitoria! Vitoria! Mas afinal, o que são eles? Diz a lenda que seriam capítulos nunca exibidos no SBT. Ou que foram ao ar apenas uma vez. Que te importa? Hoje, vamos acabar com esse mistério misteriosamente misterioso. Sigam meus bons. Quem é que vai ajudar a gente? André! Tudo bem? André, você conhece o Chaves? Pô, não conheço, como sou fã. Isso, 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 isso. E cadê as fitas perdidas do Chaves? Você conhece esse mistério? Eu tô. Nossa, finalmente! Vamos descobrir comigo. Vamos, vamos. Quem é que foge? O Rocky. A gente tá na porta da sala do Rocky. O Rocky é Jurássico. Ele praticamente fundou o SBT. Essa sala dele sai de tudo. Calcinha da vovó Mafalda. Nossa! E aí, Rocky? Que que é isso, Rocky? Eu devo ver amanhã ou depois da manhã? Olha ele de bambu. Tá vendo? Pô! E para apresentar a final do concurso Bambu Brasileiro 88. O que é esse bando de... De que enguilharia que você tem aqui, Rocky? Olha o quadro mais lindo que eu tenho na minha sala também. Mas eu não tô aí, Rocky. Por essa razão. Tudo é compilado? Milado, antes de morrer. Olha isso, tudo é compilado. Olha aí, olha essa foto do Rocky. Essa aqui tá mais bonita, querido. Olha aí. De Goiânia, né? Nossa, Rocky, você já fez de tudo, bom. Não é que você é tão jurássico. Você tem culpa no cartório, você sabe onde estão as fitas. Olha, eu não quero falar nada, porque é segredo. Essa boquinha é um tuba, né? Onde estão as fitas perdidas do Chaves? Saca que ele conhece, tem um travesti aí que chama Liminha. Procura ele. Tudo que ele vê, ele pega. Então me leva até ele. Vou gravar o consultório. O Rocky, seu cafu, vai muito cheio de tudo. Cadê Liminha? Vamos pelos bastidores do SBC agora. Deve tá dormindo. É um probleminha aí que acontece aí, faz favor. É você. Trai, trai, agora se vire com ele aí. O que que tá, Patrô? Primeiro, tudo bem? Tudo bem, Patrô? Primeiro, eu não tenho microfone, então eu tenho papel, eles me deram papel. Liminha, a gente tem uma coisa aqui pra desvendar. Não deu, não deu. Cadê as fitas perdidas do Chaves? Sem querer sabendo, eu desconfio. Eu desconfio pelos, pelos anos que eu estou aqui no SBT. Vila Guilherme, enchente, enchente, água, água. Sapo, sapo. Barriga, barriga. Magrão. Magrão é o cara. Ele sabe tudo e ele é boca mola, ele fala. Vamos, 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 vamos. Vai lá, tá fechado. Gostei, eu tô que tô. Eu tô que tô ligadinho com você. Você sabe que tem um mistério das fitas perdidas do Chaves? Não. Já ouviu falar. Os episódios perdidos não são. Alguém que tinha a visão de futuro e falou, cara, eu preciso criar uma lenda. Alguns desses episódios perdidos eu tenho, eu consegui comprar. Pode ser a vovó Mafalda. Eu acho que as fitas perderam a qualidade. Fez um plano secreto. O Serginho malandro. Deve ter sido alguma pessoa dessa aí que fez algum truque maligno. A gente vai atrás do Magrão e vamos ver se o Magrão vai saber. É domingo legal aqui, né? Parou o Magrão. Oi, Magrão. Como vai, querida? Tudo bom? Vai, Magrão. Magrão, você conhece o mistério das fitas perdidas do Chaves? Eu conheço. Eu sei onde está. Posso revelar? Não acredito. A verdade será revelada agora. Uma cópia quase que original com o Ivo. Com o Ivo? Ivo Morghetti. Boa noite, são 6 horas e 36 minutos. Ivo Holanda. Será que é verdade essa história? O Ivo Holanda tem uma fita com ele. Bom, vamos procurar o Ivo Lama. O que você faz aqui na SBT? O que eu faço? Além de apanhar. Pera, pai. Pera, ai, cara. Ai, ai, ai. Ai. Pera aí, ó. Ai, ai, ai. Pera aí. Pera aí. Pera aí, Bruno. Eu passo o telespectador. Eu ri. Arruma o pneu você aí, ó. Não, senhor. Eu vou ver o Chaves. O que você está pensando? Tem uma cara boa, né, Ivo? É, gente. Ele sacaneia todo mundo ali. Tem uma cara muito boa. Já viu falar nesse nome? Olha, eu não conheci ele assim, de pertinho, que emoção. Vai, tem uma cara boa mesmo. Está procurando o quê? Os episódios perdidos do Chaves. Eu procurei aqui e me falaram que estava aqui. Não encontrei. Você já viu falar na praça nossa? Eu já ouvi falar na praça nossa. Carlos Alberto de Nova. Você acha que ele sabe? Não espalha. Ele vai te falar onde está. Tá bom. Olha, eu já revirei tudo aqui e não achei. Não achou. Obrigada, viu, Ivo? Obrigado pela elogia que você deu pra mim. Agora a gente está indo atrás do Carlos Alberto. Vamos ver o que ele sabe. É. Olha esse carro do Batman. O que será esse carro? É o Carlos Alberto mesmo? Não. Não. Cadê o Carlos Alberto? Alguém sabe cadê ele? Está lá no cabelo dele. Estou sentindo que o Carlos Alberto vai me dar uma luz. Onde estão essas coisas? Olá, Carlos Alberto. Tem uma dúvida e um mistério que a gente quer descobrir. Existem alguns episódios que nunca foram exibidos pelo SBT. Que são os episódios perdidos, os Chaves. Cadê? Você sabe onde está? Isso aí é pegadinha. Isso deve ser alguma brincadeira. É sério? Onde você acha que pode estar? Ué, aqui é uma missão organizada. Só pode estar no arquivo. Gente, no arquivo? Claro. Como a gente pensou nisso antes? Produção, como que a gente não pensou nisso antes no arquivo? Ah, arquivo de fitas. A gente encontrou arquivo de fitas. Todas as nossas pistas nos trouxeram a tudo. Esse é o arquivo de fitas. 30 anos de imagens e sons. A história do SBT gravada e preservada. Prateleiras e mais prateleiras cheias de fitas. Tudo catalogado, etiquetado e arquivado. Quase impossível perder alguma coisa. Ou será que realmente houve uma falha e alguns episódios se perderam para sempre? Nós encontramos uma pessoa que vai desvendar esse grande mistério. Os episódios perdidos do Chaves realmente existem? Existem sim, amiguinha. E como que você sabe? Eu e meus amiguinhos assistimos todos. E como que o SBT nunca reprisou? Ah, amiguinha, problemas técnicos, histórias semelhantes. Mas que peninha. Você sabe onde eles estão? Eu sei, amiguinha. Eles estão num cofre. Aonde? No final do corredor. E como que eu faço para abrir esse cofre? Existe uma senha. E a senha é 2360873. 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 E a senha é 2360873.